O dia começa ameno, mas as temperaturas se elevam durante a tarde. Nessa sexta-feira, o céu continua com muitas nuvens, mas a chuva deve chegar somente no sábado nos municípios da Costa Leste do Estado. Em Três Lagoas, temperatura mínima de 23 e máxima de 35 graus. Bataguaçu apresenta mínima de 22 graus e máxima de 35. Em Paranaíba, a mínima é de 21 e a máxima de 33 graus. A parecida do tabuado tem mínima de 21 graus e máxima de 32. Em Brasilândia, a mínima é de 23 e a máxima de 34 graus. Inocência tem mínima de 21 graus e máxima de 32. Em Água Clara, a mínima é de 22 e a máxima de 35 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus. Tchau.